Oi gente, tudo bem? Se você chegou até aqui por causa do título desse vídeo, então aguenta aí que eu vou contar para você como foi que a minha irmã cortou meu dedo e a galinha comeu. Isso aconteceu gente, eu tinha de 7 para 8 anos de idade, eu tinha exatamente a idade do meu filho David. E a gente morava na roça, no interior, lá no Mato Grosso, no interior, no interior mesmo. O vilarejo mais próximo ficava a 30 quilômetros de distância. Aí, um certo dia, e tudo lá era muito difícil naquela época. E a gente, meus pais, morava eu, meu pai, minha mãe e minhas duas irmãs. Meu pai plantava para a gente comer o arroz, o feijão e o açúcar, ele moia a cana para fazer o açúcar. E a carne que a gente comia era de galinha, que a gente criava, e os porquinhos também que meu pai criava, para tirar a banha, que era onde a gente tirava o óleo para fazer a comida, e a carne que a gente se alimentava. Era isso que a gente tinha, porque a cidade era muito longe, e a gente não tinha condições, naquela época não existia energia, não existia geladeira, então a gente tinha que sobreviver com o que tinha. Sei que muita gente já passou por isso, mas é a realidade daquela época. Então, como meus pais lá matavam o porquinho, para tirar para a gente se alimentar. E naquela época tinha um costume, que a gente tinha os vizinhos de sítio, tinha os vizinhos mais próximos de sítio. Então, cada vez que um vizinho matava, que um da região matava o porquinho, aí o que que fazia? Você ia lá, tirava um pedacinho, um quilo, dois quilos lá, e dava um pedacinho para cada vizinho. Então, assim, e da mesma forma, quando os outros vizinhos também matavam os porquinhos, ele trazia um pedacinho para a gente. Então, assim, a gente sempre tinha uma carninha para comer, porque sempre tinha um vizinho, que lá acabava a banha, acabava a carne, e o vizinho tinha que matar o porquinho. E o meu pai também era a mesma coisa. Então, eu e as minhas irmãs sempre íamos distribuir para os vizinhos lá, cada um levar a carninha lá para os vizinhos. Então, mas aí num certo dia, eu e essa minha irmã, a Lúcia, a gente inventou de brincar de que a gente ia matar um porquinho. Aí tinha um tronco de bananeira, que quem conhece um pé de banana sabe que a banana só dá caixa uma vez. Então, meu pai foi lá, cortou a banana, tirou o caixa e ficou aquele tronco da banana. Ficou aquele tronco da banana lá, lá no chão, que o meu pai cortava para depois virar adubo lá na terra. Então, o que eu peguei? Eu e a minha irmã vimos aquele tronquinho lá, um tronquinho, e falamos, vamos brincar de matar o porco. Coisa de criança, que não tinha brinquedo, não tinha TV, não tinha internet. Então, era como a gente brincava. Então, aí, o que a gente fez? Aí falamos, vamos tirar o pedaço que é para levar os cumpades lá, para os cumpades lá, que todo mundo lá, naquela época, todo mundo era cumpade de não sei quem. Era que um batizava o filho do outro e todo mundo virava cumpade e cumpade. Então, eu falava assim, vamos levar um pedacinho lá para o cumpade? Tá, vamos. Aí, o que eu fiz? Eu tinha sete anos. Eu lá com a minha mãozinha, vou medir aqui um pedaço que é para cumpade e não sei quem lá. Tá bom. Aí, eu medir, eu colocava a mãozinha lá. Vamos colocar essa mão aqui, porque essa mão está inteira. Então, aí eu colocava a mãozinha lá, medir. Ó, isso aqui é para cumpade e não sei quem. E a minha irmã pegava a faca e cortava um pedaço. Ah, o tronco da banana é meio molinho. A minha mãe ia lá e cortava com a faca. Tá? Aí, ó, separavam lá. Esse aqui é para cumpade e não sei quem. Mais um. Aí, eu colocava de novo a mãozinha lá e a minha irmã media lá o meu palmo da minha mão. E a minha irmã vai dar e cortava. Aí, teve um momento que eu coloquei a mão lá, medir. E, nesse momento, a minha mãe chamou pela minha irmã. Chamou o nome dela. Falei, Lúcia. Aí, o que ela virou a cabeça, ela virou para responder para a minha mãe. E gritou, senhora. E, ó, tacou a faca. No que ela bateu a faca sem olhar, eu estava com a mãozinha. E a faca veio exatamente em cima do meu dedo. Foi bem assim. Na hora, decepou o meu dedinho, que ficou exatamente, ó, pendurado em uma pelezinha aqui. Só em uma pelezinha, numa pontinha de pele aqui. Naquele momento, gente, era sangue. O sangue que cortou todas as veinhas aqui do meu dedo. E o sangue jorrava, assim, ó. Eu sempre branca, branquela. Aquele cabelinho branquinho, que eu andava muito no sol. E aquele jorrava sangue na minha cabeça, no meu rosto, assim. O sangue espirrando, assim, espirrando, espirrando. E eu comecei a gritar, chorando. Mãe, mãe, a Lúcia cortou meu dedo. E aquilo sangue, sangue, sangue. E eu saí correndo pra casa, segurando a mão aqui. Com aquele dedinho balançando aqui, ó. E a minha irmã, o que a minha irmã fez? A minha irmã, ó, se mandou. A minha irmã correu, fugiu e se escondeu no mato. E eu fui pra casa, com aquele chorinho. Menino, o que é isso? Aí meu pai, lá na hora, naquele desespero, fez o quê? Ele olhou o dedinho, olhou. Não tem mais o que fazer. Ele foi lá, catou uma tesoura velha, que tinha lá. Uma tesourinha lá, cortou o meu, aqui o dedinho. Bem na porta de casa, assim, cortou o dedinho. E o dedinho caiu lá fora. E na hora, o que que a galinha foi lá? E, ó, catou o meu dedinho e saiu correndo as galinhas, brigando por causa do meu dedinho. E na hora daquele desespero, a minha mãe catou lá uma toalha, lá, enrolou minha mão aqui, rasgou lá um pedaço do lençol, fez uma tipóia e colocou minha mão aqui, e aquilo sangue jorrando. Então, gente, foi assim que eu perdi meu dedinho. E o que que eu podia fazer? O hospital era a 200 quilômetros de distância. Naquela época não existia esse negócio de fazer implante de nada. Meu pai cortou ali, embrulhou minha mãozinha ali, colocou ali, foi na farmácia, no vilarejo que tinha lá, comprou uma injeção antitétala, a minha mãe foi e me aplicou essa injeção. Nem fui na farmácia, não fui nada. E, ó, isso ficou por isso mesmo. Olha, saí, tá aqui meu dedinho, minha mãozinha aqui, ó, sem meu dedinho. Graças a Deus a gente tem bastante, a gente tem 10, né? Então, assim, esse dedinho não faz muita falta. Na época foi o acontecimento do ano, virou... Que notícia ruim, anda, se espalha assim, né? Então, ó, fui lá, todo mundo ficou curioso, todo mundo queria saber da menina que cortou o dedo, e aquilo virou um... Sabe, aquela repercussão. Minha casa ficou assim de gente, todo mundo ia lá querendo ver meu dedo. E eu só chorava, por quê? Não porque eu tinha perdido o dedo, eu ficava com vergonha, que todo mundo ficava curioso. Aí tinha que ler, minha mãe desengrulhava aquilo lá pra ver, pra todo mundo ver o meu dedo. Então, gente, foi um acidente na minha infância, que aconteceu, mas graças a Deus, sofri muito bullying na escola. Naquela época não era bullying, naquela época era zoação mesmo. Ah, os coleguinhas de escola zoavam comigo, me colocavam um monte de apelido. Mas eu chorava e depois passava, e no outro dia tava tudo isso mesmo. Então, olha, sobrevivi, sarei, graças a Deus, tô aqui hoje, ó. A gente, na hora, quando eu tô gravando vídeo, eu não sei, muita gente percebe, eu acho que muita gente não tem coragem de perguntar, né? Mas a gente sempre dá uma disfarçadinha, assim, já acostumei, né? Mas isso não me incomoda mais hoje. Se você tem essa curiosidade, respondendo a sua curiosidade, que me perguntou, tá aí, ó, essa foi a história, como eu perdi o meu dedinho. mas tenho minhas irmãs, gosto demais das duas, e não tenho mágoas, que foi um acidente, não foi coisa de infância, de criança, são marcas do passado, são cicatrizes que ficam, são lembranças que a gente tem da infância, não tenho mais meus pais comigo, eles já se foram há bastante tempo, então, assim, mas, hoje eu vim aqui, exatamente, pra contar pra vocês, como foi que eu perdi meu dedinho, e a galinha foi lá com eu. E depois que passou aquele, depois que passou aquela, aquela aflição do momento lá, que cortou o dedo, aí eu lembrei, cadê meu dedo? E lá vai eu, lá pro quintal, procurar qual foi a galinha, que tinha comido meu dedo. Mãe, eu quero meu dedinho, mãe, eu quero meu dedo. E eu fiquei procurando, mãe, eu vou achar a galinha, que comeu meu dedo, pra matar, pra tirar a galinha, o meu dedinho, lá de dentro da galinha. Mas, infelizmente, a gente não achou a galinha, e também não ia ter nada o que fazer, né, porque, hoje em dia, já é difícil pra fazer um implante, imagina naquela época, que faz um tempinho, gente. Vocês sabem que eu não sou nenhuma criança mais, isso faz alguns anos, mais de 30 anos, mas, graças a Deus, ó, tô aqui, respondendo a essa curiosidade de vocês. Então, se alguém tiver mais alguma curiosidade ao meu respeito, gente, pode perguntar, eu não tenho, é, receio nenhum de contar, eu sou muito de falar muito da minha vida, pessoal, eu gosto de gravar minhas receitas, não, não gosto muito de ficar mostrando a cara aqui, não, mas, de vez em quando, a gente, vem aqui, em respeito a vocês, que eu, que eu tenho vocês, aqui, ó, no meu coração, admiro muito vocês, então, eu vim aqui, exclusivamente, responder essa pergunta, de uma seguidora, que pediu para mim, não dizer o nome dela, até a próxima, se Deus permitir, se você gostou, deixa o seu joinha, compartilha o vídeo, se inscreva no canal, se você ainda não for inscrito, e olha, até a próxima, ó, um beijo da Lê, ó, meu dedinho, ó, é esse mesmo, não tenho mais meu dedinho, vai fazer o que? Tenho mais nove, né? Tchau, gente, fiquem com Deus. Tchau,